Eu não admito isso! Eu quero que você seja político político! Sua mulamba! Tá com rota de caixa, mulamba! Por favor! Pelo amor de Deus! Ajuda aqui! Gente, a pele tá perigosa! A pele tá perigosa! Eu tinha que dar um tapa na cara da Samanta. E é claro, a gente não ia dar um tapa na cara de verdade. Só que na hora eu calculei meio errado E pegou a ponta dos dedos na cara dela Ela ficou marcada, com um olho vermelho. No momento eu não entendi, né? Quando eu levei o tapa eu falei Que isso, gente? Me bateu de verdade! Eu caí no chão assim, mas olha se me bateu de verdade! Então é meu primeiro filme como protagonista. É o meu primeiro tapa na cara. São muitas primeiras vezes, num só momento. Mas Gaita! Que isso? Como que é isso o quê? Está me agredindo! Marcio, por favor, Marcio! Isso é! Eu tenho roupa de carinho! Uma pessoa do meu tamanho leva um tapa rindo. Assim, dessa... Acho que foi, pegou... Ela pequenininha, desprevenida. Aí foi... Foi horrível. Mas passou. Ela botou um gelinho. A gente riu pra caramba. Eu pedi desculpa 18 vezes. E ela tá super bem. Tá super recuperada. Não aconteceu nada. Não ficou nenhuma sequela. Eu perdoei total, Marcelo. Imagina! Eu sei que você não veio no caminho pensando Hoje eu vou dar um tapa na cara de Samanta. É hoje! Tô tão feliz de que ele tá no meu filme que eu... Tudo bem. Eu perdoo. Te dou aqui a outra face. Tchau, tchau!